O álbum Reencanto revisita o seu repertório de forma mais intimista, onde é acompanhado unicamente pelo violão de George Almeida, o que despertou a criação deste novo projeto e de que forma marca uma nova etapa, mostrando uma evolução pessoal e artística desde o álbum anterior, Manga. O Reencanto é um disco fora do tempo, para mim. Ele não cinja uma cronologia com relação aos outros discos. Ele nasceu no momento em que eu estava na gestação da minha filha, ainda por me ver o disco anterior, e senti uma necessidade muito profunda de um encontro íntimo, nu, descalço, confortável, cozy com o meu público. E apercebi-me que o público nunca me tinha visto, o grande público, depois da minha carreira estar propriamente lançada, nunca me tinha visto neste formato, que é o meu formato de origem, que é a voz e o violão. Quem me viu começar em Cabo Verde, aos 14, 15, 16 anos, viu-me. Mas depois disso, não, foram sempre bandas e discos. E eu apercebi-me que já tinha aí um caminho de composições, entre o primeiro e o quinto disco, que contavam uma história. E pensei, por que não reunir tudo o que nasceu de mim, já que estava grávida? A ideia era realmente reunir canções que tinham nascido de mim, ou sozinha, ou em parceria, e provocar as pessoas a uma viagem conjunta. E isso também vai no seguimento da minha próxima pergunta, que é ao começar este novo capítulo da sua vida, ou da maternidade, passou a estar numa fase diferente de quando escreveu estas músicas inicialmente. De que forma é que isso traduz no álbum e na reinterpretação das suas músicas? É assim, há músicas que eu escrevi há um pouco mais de 20 anos. Portanto, já por si, é uma vida. Foram muitas transformações, há uma experiência, há uma maturidade, há cicatrizes, há uma série de coisas que fazem com que o que a voz transporta hoje é muito diferente do que transportava há 20 anos atrás. Eu consigo ouvir aquela coisa mais pura, mais naiva, não é? Portanto, por si, revisitar estas músicas, reencantar-se e voltar a cantar estas músicas era algo muito importante para mim, no fechar de um ciclo e no abrir de um novo ciclo. Sim. E a própria voz fica mais... A própria voz fica diferente. E o que falava da maternidade, a maternidade vem em cima de toda esta transformação que já acontece naturalmente com a vida. Acho que traz-nos uma profundidade diferente. Traz-nos... E acho que como cantores, usar a voz... Eu estou em contacto com o sentir da forma mais intensa que eu jamais estive na minha vida. E eu acho que isso enriquece o meu canto. E de qualquer cantora, mãe... Sim, claro. E Manga foi lançada em 2019. Esteve mais de 5 anos sem o novo lançamento de trabalho de estúdio. E porquê este interregue-me tão grande? Continuo sem lançar um trabalho de estúdio, já que este é um ao vivo. Porquê? Porque eu nunca tive pressa de lançar discos. E, portanto, tenho uma cadência que acompanha a minha vida e as coisas que eu vou experienciando e aquilo que eu vou priorizando. A constante é que eu estou sempre a fazer concertos, praticamente. E, graças a Deus, eu fico muito grata ao meu público que me permite ter sempre essa janela onde abrir e cantar, não é? Para ser ouvida e partilhar a minha arte. Mas o disco é uma experiência diferente para mim. E eu preciso de... Os últimos anos foi quase um morrer e renascer várias vezes. E é preciso essas coisas se sedimentarem e para depois se traduzirem em obras novas e numa linguagem nova, que seja em termos de poesia, como de melodia, como de arranjo. Portanto, isto tudo requer tempo. Pelo menos é o meu tempo. Claro. E também esse amor de gostar dos concertos, vem este álbum que é feito de concertos. É sério. Exatamente. Reencanto não tinha como compromisso ser um disco de todo. Eram mesmo só quatro concertos. Em 2022 eu estava grávida, não queria viajar. Tinha a turnê do manga a acontecer, tinha feito a obra de dança contemporânea Pantera, portanto estava muito cansada. E queria só aquele momento, queria só aquele abraço com o público e entregar-me de forma nua, digamos assim. Só que aquilo teve um impacto aí muito forte e dissemos, ok, porque não uma turnê em 2023, bora fazer mais 15, vá. E fizemos mais 15. E no final desses 15, dissemos, porque não gravar um dos últimos concertos just in case, só no caso de... E pronto, 2024, mais 20 concertos e voltando para aquele material que nós gravamos numa igreja que tem uma acústica fenomenal, uma coisa mágica, Union Chapel, dissemos isto, o que aconteceu aí é um disco. E nós sentimos naquele dia que isto era um disco. Nós entramos lá para fazer o ensaio de som e havia assim uma energia, uma coisa que dizia, o que vai acontecer aqui hoje vai ser único, vai ser especial e efetivamente foi, porque nem todos os concertos são iguais, na verdade são todos diferentes, nem todos são especiais, mas este foi um deles e foi uma sorte, porque podia ter sido gravado no dia em que as coisas não ocorressem. Pronto, que a inspiração não tivesse tão presente. Que a energia não tivesse tão boa. Sim. E com mais de 40 concertos apresentados pelo mundo, como sente que o álbum Reencanto foi recebido pelas diferentes audiências? Muito bem, é mais do que bem, é uma coisa, eu acho que as pessoas não sabem muito bem o que esperar, sabem que é algo intonista, que é algo voz e violão, mas o bonito é que quando as estrelas se alinham, acho que toda a gente é transportada numa mesma nave, e há uma partilha de uma emoção muito real, muito palpável, que ultrapassa a linguagem até, porque muita gente não entende as músicas, mas sai a chorar, ou sai feliz, e sai... Eu nunca tive feedbacks tão sinceros, talvez, das pessoas, e olha que eu considero-me ter um público incrível, desde sempre, mas acho que as pessoas veem uma verdade muito grande aqui, e que as pessoas, na verdade, precisam, precisam. A música tornou-se muito entretenimento, e é uma coisa muito descartável, e é tudo muito a seguir modas, e de vez em quando, um suspiro, uma suspensão no tempo, e dizer, além de tudo aquilo que nós gostamos, e que abraçamos, e que usamos como ferramentas, existe a essência, a pureza do que é a música, e aqui está, e eu entrego, agora é vossa. Para esse tema mais intimista, porquê a escolha do violão como o único instrumento que acompanha a sua voz no reencanto? O violão é um instrumento rainha, digamos assim, para não dizer rei, quis levar para as rainhas, é o instrumento rei, pronto, o violão, ou a guitarra acústica, é o instrumento que, é o timbre que acompanha a música tradicional cabordiana, é o instrumento que eu usei para compor estas canções, é um instrumento que oferece muitas possibilidades, em termos rítmicos, mas também harmónicos, sobretudo quando se tem o parceiro certo, e no meu caso, o Jorge foi uma escolha incrível, acho que também foi um momento de inspiração, para me convidá-lo, e tem sido, tem sido incrível partilhar o palco com ele. E essa influência de Cabo Verde, com uma infância bastante multicultural, como é que a sua música e a sua sonoridade são influenciadas, e de que forma é que estas culturas se mesclam na sua arte? As diferentes influências que eu tive ao longo da minha vida condicionaram a pessoa que eu sou. Esta é uma pergunta que me é feita há muitos anos, porque realmente eu tenho um percurso muito nómada, mas realmente a resposta não mudou, é sempre a mesma, é o meu olhar sobre o mundo, a forma como eu consumo a vida, a forma como eu abraço o mundo, a forma como eu celebro as diferenças e as culturas, tudo isso tem um impacto muito grande na minha liberdade criativa, e enriquece-me, pronto. É sorte a minha. Sim, sim. E acredito que as saudades de casa estejam sempre presentes, onde quer que vá. Que hábitos de Cabo Verde é que traz para Portugal? A culinária, sem dúvida. Há aquelas coisas que a gente não consegue, não consegue passar muito tempo sem comer, como uma boca chupa. A música, porque em casa também ponho música e agora com a minha filha gosto de tocar clássicos da música cabo-verdeana, que eu ouvia os meus pais a ouvirem quando eu era pequenina. Uma forma de solidariedade também entre as pessoas, uma capacidade grande de haver sempre espaço para mais um e acolher e receber. E acho que há muita coisa até parecida com aqui, mas sim, o crioulo tem esse jeitinho seu de ser e isso está sempre em nós. E para se sentir em casa, onde é que encontro uma experiência gastronómica verdadeiramente de Cabo Verdeana em Lisboa? Ou acha que esta é uma arte que, na sua opinião, melhor se reproduz dentro das suas quatro paredes? Eu não sou uma grande especialista dos restaurantes cabo-verdeanos em Lisboa, porque eu como comida cabo-verdeana em casa, ou em casa da minha avó, ou em casa da avó de alguém. Portanto, e pronto, e quando a gente cresceu naquilo, a gente é muito crítica. Há sempre alguma coisa que ficou a faltar ou não, portanto não vou avançar referências. Pelo menos assim, agora presente, não tem nenhuma referência. E é uma coisa muito pessoal, não é? Mas, olha, minto. Vou avançar uma referência. Porque a última vez que eu comi cachopa lá, estava muito bom, porque foi no Centro Cultural de Cabo Verde. Aí no Rato. A cachopa era boa. E como disse, o tema da Vogue deste mês é mistério. De que forma é que o mistério desempenha um papel nos preparativos do lançamento de um álbum? Sem dúvida que nós usamos o mistério como algo para fazer crescer o desejo. Portanto, a gente não revela tudo de uma vez. É um excerto aqui, é uma foto aí, é um videozinho, são uns segundos. E com a expectativa de que isso faça um... Vá encrescendo no desejo das pessoas de consumirem o disco. Portanto, eu acho que o mistério e a paixão funcionam muito bem juntos. E a ideia de usar o mistério num lançamento de um disco é que as pessoas cheguem ao disco já muito apaixonadas. Em relação ao seu processo criativo, costuma ter uma abordagem mais metódica, com uma visão já bem delineada? Ou deixa que o processo criativo seja, de certa forma, um mistério que se vai desvendendo a longo tempo e que vai descobrindo naturalmente? Sim, é mais a segunda opção. Ou seja, eu não tenho uma forma muito metódica de construir um disco, pelo menos inicialmente, porque eu quero perceber onde é que a vida me está a levar. O que é que os meus guias me estão a dizer. De que forma é que o meu subconsciente vai traduzir em música uma vivência que eu tive. Portanto, não pode haver muita edição, não pode haver muitos limites. Tem que ser uma coisa, pelo menos para mim, é deixar-se levar pelas ondas. E, a dada altura, a gente consegue elevar-se em voo de pássaro, perceber, ok, esta é a direção, e então aí já entra algum método e algumas fórmulas para chegarmos onde a gente precisa de chegar. Mas a parte criativa em si, no meu caso, é tudo menos método. E eu até gostava de ser um bocadinho mais disciplinada e ter mais rotinas, digamos, de escrita. Mas, pronto, até agora, acho que tem funcionado. É um processo que, de certa forma, aparece ao longo da vida. Sim, brota. Porque eu faço muita música para mim. É um processo muito íntimo, muito pessoal, para não dizer egoísta até. E como faço música para mim, é uma música que acaba por ser muito sincera e, por isso, conversa com o coração das pessoas. Mas, também, eu tenho que ser a atriz do meu próprio filme. Não posso ser só realizadora. Não posso estar sempre, não é? Eu tenho que estar no olho do furacão a viver, a sentir, a morrer, a renascer. E isso não é uma coisa que nós controlamos. É uma coisa que a gente vive, a gente é. E aí está. A dada altura, isso toma uma forma e torna-se num disco. No que diz respeito a algum reencanto, existe algum mistério? Ou sente-se que é bastante vulnerável e, de certa maneira, um livro aberto do que passou e das suas músicas? Eu acho que há uma componente muito misteriosa no disco. Primeiro, o sítio onde foi gravado, aquela capela. É uma coisa muito muito mágica e acho que dentro da magia há sempre mistério. Depois, quem me conhece e quem sabe o que foram as minhas vivências mais profundas e mais transformadoras nos últimos dois anos, consegue ouvir para além do que eu estou a dizer com as palavras. Ou seja, há uma espécie de mensagem oculta só quem tem muita sensibilidade ou me conhece muito bem consegue desvendar. Portanto, aí já há uma componente misteriosa no disco porque é além daquilo que a história está a contar, é um ser humano que hoje em dia está mudado e que também está a contar o sítio onde está e o que está a sentir de forma mais púdica, talvez. Não sei se misteriosa, mas mais púdica. Não, mas é interessante. É quem a conhece que consegue desvendar isso e também cada pessoa que vê de certa forma interpreta da maneira que quer. Não é esse mistério ou até pode ser assim mais subjetivo? Sim, mas é como eu disse, é para além do que diz cada música. É mais observar uma coisa é entrar nas músicas e outra coisa é observar a pessoa que está a contar a história e dizer ok, ela está a contar estas histórias, mas o que é que está aí? O que é que está aí que não estava antes e que se percebe hoje em dia na voz? Eu acho que aí é que está um mistério. E sendo reencanto, um trabalho que revisita temas já lançados seus, para quando um álbum novo de originais, já está a trabalhar nisso? E se sim, o que pode partilhar já com a Vogue sobre isso? Mistério. Muito, muito bem tema. Pronto. Mas não tem nada assim, futuro? Eu estou, já estou no meu processo criativo, eu já percebo, é como aquelas mulheres que já tiveram três filhos e quando engravidam já sabem que estão grávidas, eu estou assim, pronto, já sei que estou grávida. Está lá para sentir os sintomas do que está a ver. Já estou a sentir sintomas da criatividade pulsante que apanha-me em qualquer sítio, eu já estou a gravar ideias, também tenho músicas que eu já havia iniciado e que eu já estou com vontade de voltar e terminar e de ver o que é que fica, o que é que vai, mas sinto que será muito provavelmente o meu melhor disco. Estou muito curiosa, então. Estou muito curiosa, o ao vivo não, o ao vivo é o reencanto. Mas depois também vai ter a sua altura ao vivo, não é? Sim, sim, sim. Exatamente. Mas pronto, são estas as perguntas. Obrigada. Muito obrigada.